Você está prestes a entrar num território sem regras, sem formatos e totalmente fora dos padrões. Se desejar continuar, certifique-se que seu pacote de dados não vai cair e não venha reclamar depois. Começa agora o Anarquia Todo Dia, com a comunicação insurgente de Danilo Kixaba, trazendo um rádio diferente até você. Danilo Kixaba. Olá, minha gente, muito bom dia. Está começando mais um Anarquia Todo Dia no ar na programação rádio e TV Guará. Todo mundo aqui preparado, uma equipe de vanguarda à sua disposição para trazer notícias, informações, entretenimento e comentários descabidos em plena manhã de segunda-feira, início da semana. Semana Santa! Semana quando Deus apanhou, comeu pão, foi traído e na hora ele olhou assim para o cagueta e disse, é, eu te aguardo lá. Miserável. Mas enfim, olha, muitas coisas aconteceram no final de semana, boas e ruins, relevantes ou apenas ignoráveis, né? Mas temos aqui o dever de cumprir a missão jornalística de trazer para você o resumo de tudo que está rolando. O mundo não se acabou ainda, politicamente foi meio frio, final de semana. Articulações, costuras, novos secretários estaduais. Na esfera nacional, algumas tragédias, né? E a gente vai tocando aqui e falando para você tudo o que rolou. Bom dia, Andrinho Barros! Bom dia, meu querido! Bom dia a você que está sintonizadinho aí com a gente pela TV Guará, canal 23, agora afiliado à TV Cultura. Muito obrigado pela sua audiência. Você quer acompanhar a gente também pelo portal guará.com, através da Rádio Guará. Muito obrigado também. Hoje tem música boa, informação de qualidade e, claro, os comentários mais sigelos e idiotas também feitos por essa equipe de jornalistas, de jornalismo preparadíssima. Um jornalismo do café da manhã com aquela pitada de humor. Juntamente aqui da gente está ele, o ancião da informação, Guilherme Tell. Bom dia, Guilherme! Bom dia, bom dia a todos os seguidores da Rádio Guará. Bom dia, Danilo Quixá. Bom dia, André Ambar. Bom dia a todos aqueles que estão ouvindo de quatro cantos do mundo e do Brasil. Um abraço a todos vocês aí e que Deus abençoe a todos vocês. É isso. Bem, pessoal, o fato me chamou a atenção, não chamou tanto a atenção da sociedade civil, mas a mim chamou muita atenção. Que eu não vejo futuro nenhum no Brasil, desculpa dizer isso. Eu acho que a gente é um país rico, naturalmente. Danilo, eu acho que tudo está perdido no tempo, porque eu não vejo nem quando eu nasci. Não, não é! É porque é o seguinte, é uma coisa, Andrinho. Isso vale para qualquer lugar do mundo, tá? Mas o Brasil, eu estou falando porque é o que a gente vê. Eu não estou na realidade de outros países. Sim. Eu só posso falar da realidade que eu acompanho, que eu vejo todos os dias. E uma coisa é certa, o jovem brasileiro, ele não dá esperança para a gente, para o amanhã. Não. Ele não dá esperança. Ele faz TikTok. O jovem brasileiro, ele não... Rapaz, a Anitta está oferecendo até o tabaco para quem votar, para quem... Tirar o título. Ah, é? Anitta, eu não vou ter mentido. Eu também cancelava o meu fazer de novo, Papai Anitta. Oh, rapaz. Mas enfim, acontece o seguinte, o jovem tem que ser estimulado para uma série de coisas. O jovem não está interessado no futuro do país. Eu estou falando porque me preocupa muito. No mundo inteiro, essa escala de dependência emocional, financeira dos pais com os filhos. Mas me parece que isso é natural. No mundo inteiro, esse comportamento tem acontecido, tem rolado. Mas é uma questão que precisa ser discutida bastante. Essa torcida me mata. Mas enfim, no estado de Pernambuco, na sua capital Recife, aconteceu uma coisa assim absolutamente louca, doida, que rolou e que fez parte aí da repercussão social dos irmãos nordestinos lá pernambucanos. Aconteceu o seguinte, uma menina deu um surto, não sei se sabe se uma crise de ansiedade ou se um problema, ela deu um surto e aí ela perdeu a visão, a audição e o senso. Está numa aula, está normal. Sim. Você está lá numa aula, foi uma aula do primeiro ano do ensino médio, né? E aí a aluna perdeu a noção de tudo. Perdeu visão, perdeu a audição, ficou desesperada, logicamente. Acontece de surdez momentânea, cegueira momentânea, enfim, se for uma taxa de glicose ou se um problema também psíquico. O fato é que a menina, né, deu um problema. E isso desencadeou um desespero dentro desse colégio. Loucura. Em que nesta turma e nas outras turmas desse colégio lá de Recife, 26 alunos deram crise de ansiedade ao mesmo tempo. Cara, eu vi uma coisa a respeito disso. Você imagina, uma reação em cadeia. É, que foi no continente africano, esqueci agora o nome do lugar lá, que foi a doença do riso. Um dia uma pessoa começou a rir do nada dentro da sala e todo mundo começou a rir. Aí, na sequência, começou pequenos lugares dentro da cidade e depois quase 60 ou 70% da cidade, todo mundo tava com essa doença do riso. A pessoa ria, 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 ria. Aí chegava uma hora que o corpo não aguenta, aí a pessoa para, aí passava uma hora, duas horas voltava e voltava a rir de novo. Então, ah... Isso não é sequinho, não, maluco? Hã? Não, não, não. Tá tudo registrado em vídeo e tudo. Ah... O que acontece? É um efeito psicológico da pressão, porque as crianças eram de escolas, escolas de... Escolas católicas de padres, essas coisas assim. Sim. Então, elas sofreram uma mudança muito grande política, que foi quando esse país começou a ser um pouco mais conservador. Elas estavam acostumadas com uma outra liberdade escolar e tal, e começaram um pouco mais rígidas. Então, o riso dela afetou outra pessoa que começaram a rir e ficar aquele negócio. É, uma doença em cadeia, né? É. E é uma coisa muito rara, tu sabia? Que é, tipo, tu tem uma crise de ansiedade e outras pessoas... E é com várias doenças dessa questão psicológica. Assim, espiritualmente, isso tem uma explicação, né? Sim. O pai Tabajara vai explicar que ele estava tudo atuado e tal, e que baixou a parada, né, Guilherme? Isso mesmo. O pai Tabajara, ele é um cara bem preparado, e ele tem 90% para responder essa pergunta aí do Sol Reis. Mas aí, a parada é a seguinte... Agora, eu queria que ele respondesse a pergunta das pedras. Até hoje, o pai Tabajara não respondeu o negócio das pedras que subiu. Guilherme, esse balão tá cobrindo a tua cara. Explica aí, Guilherme, qual é a história da pedra na cruz? Diz aí, qual é a história eu coloquei nove, porque lá nós temos um ritual, no Ceará. Lá onde, rapaz? Explica pro ouvinte que não sabe. No Ceará, a gente passa numa cruz e bota uma pedra, né? Quando morreu uma pessoa, um parente, qualquer pessoa, bota uma pedra. E eu coloquei nove pedras, e eu fui encontrar as pedras, só tinha três. Aí o pai Tabajara falou que foi o pedreiro que carregou as pedras. O carroceiro, né? O carroceiro. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês, por que que eu não acredito na juventude brasileira? Não é por causa dos problemas de saúde mental que sempre aconteceram, que sempre existiram. Mas é porque essa rapaziada não se cuida. É uma rapaziada que agrava os problemas mais ainda que já tem. Essa geração toda vê com a mentalidade prejudicada. Com certeza. Todas. Todas as pessoas. Tudo cabeça doida. E aí, os diagnósticos, os tratamentos melhoraram, ajudaram. O suporte da sociedade também estão agora mais, mais, né? Presentes. A sociedade está mais consciente. E isso é ótimo. Acontece que, em meio a essas situações, a gente fica imaginando. Como é que essa geração vai presidir empresas? Como é que essa geração vai construir, né? Ela construiu civil. Como é que essa geração vai administrar seres humanos? Como é que esse povo vai enfrentar a vida de verdade? Os problemas reais. Ou, se são todos os problemas reais, os problemas mais graves. Como é que teu filho, como é que tua sobrinha, como é que teu sobrinho, como é que teus primos vão cuidar desse país e das coisas, de fato, que são difíceis? Né? E os deveres básicos, né? Porque nem todo mundo vai ser influencer, streamer, jogador de futebol. Vai ter o limpador de fossa, tem o pedreiro, tem o eletricista que é necessário, tem o sapateiro. Porque a gente não vê em lugar nenhum esse povo aparecendo. Essas gerações vão se renovando. Às vezes passa de pai para filho, mas a maioria absoluta dessas profissões pessoas estão com problemas de renovação de quadros. E aí que eu paro para pensar, meus amigos. Numa sociedade como essa lá em Recife, isso foi só um caso para ilustrar, né? Mas se for pegar mesmo a fio, que aqui eu vou falar com a galera que é de RH, com o pessoal que faz teste vocacional. Tem um amigo meu, André, que foi para uma entrevista na Vale, e a mulher falou, qual é teu ídolo? Ela disse, o Jason. Eu digo, vixe, eu não vou matar isso na minha empresa. É sério, o menino era uma fera na matemática, maluco, pirado nessa história de videogame, daquele cara, daqueles fóruns, aquele viciado louco da cabeça. Aí ele foi dizer para a menina que o ídolo dele era o Jason da Selle. Do... Hora do pesadelo. O Jason. Hora do pesadelo, não. Da máscara. O bicho tá mal, tá certo que você tá matando o povo. Aí como é que o menino desse tem que correr na cabeça para lidar dentro de uma empresa gigantesca? Ah, o meu chefe me gozou hoje. Preciso de uma motocicleta. Então é um povo assim perturbado. Mas lógico que quando a gente tava evoluindo, quando essa geração Z, Y, blá, 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 e tava surgindo os millennials, que já não são mais as gerações mais novas, também havia esse questionamento. Se eles aguentariam a sociedade atual. E estamos aí, aos trancos e barrocos, fazendo as coisas acontecerem. E tudo evoluiu, né? Mas a força de trabalho, eu tenho minhas dúvidas se ela vai manter a sua qualidade. Nós teremos uma paga muito grande. Isso vai gerar desemprego, porque não tem mão de obra qualificada. E também vai gerar uma série de transtornos sociais, como esses que vocês estão vendo aí. De... Oicídios, brigas, agressões, problemas de relacionamento internos. Então o Brasil, ele vive esse momento mesmo, que boa parte da sua população jovem, A ONU tem um dado relacionado a isso. O dado da ONU é que um em cada sete... Jovens do mundo, e também brasileiros, se inclui, tem problemas de transtornos mentais graves. Mas aí, meu cumpadi, tem aqueles que você tem congenitamente, que são genéticos, né? São aqueles que tem no seu DNA, aqueles que nascem com você. E, lógico, merecem toda a inclusão social e as causas que a gente defende de maneira serrênia, né? Das mães, dos pais que vivem, né? Para cuidar dos seus filhos, para criar essas pessoas. Mas tem o outro lado das adquiridas, né, meu cumpadi? Que é cachaça, que é computador, que é celular, que é relação que estraga. E aí agora eu puxo para a música e para a cultura, que me preocupa muito. Olha, eu recebo muito rap e trap nesse programa, eu gosto do som deles, acho que eles são maneiros, acho que eles dizem realidade, né? Gosto demais, incentivo, e trago sempre nos meus programas. Mas, Andrinho, eu estava vendo um clipe, meu cumpadi, que estava, se não me engano, como oitavo mais escutado no Brasil. Que é um clipe de um cara, que ele é... Banco Central, o nome do clipe. Aí os malucos lá com o bloco na mão, ponto 40, pistola, não sei o que, rifle, metralhadora, vão com o rap, dizendo que vão assaltar, que vão roubar, que vão explodir, que vão arrombar, e bê, bê, bê. Aí eu sei que é uma encenação, eu sei que é ficção, eu sei também que tem essas paradas desses americanos. Mas será que essas temáticas de crime são bem interpretadas por quem assiste? Será que isso não glamouriza o assalto, a dor, a desgraça, a criminalidade? Eu estou falando só dessa música isolada, não estou falando do movimento do rap, do trap. Porque se tu for ouvir uma música do Racionais, uma música do Manobral, uma música da facção central, tu vai ter uma aula de geografia, de história e de filosofia. Exatamente. O rap brasileiro é uma maravilha, o rap brasileiro é muito bom. Ele é mal mixado, mal produzido. É. Porque não tem tanto equipamento, a rapaziada que faz uma rapaziada humilde, né? Mas assim, os bons, pô, tá aí fazendo sucesso, e são os mais escutados hoje. São os nordestinos, piseiro, sertanejo e a galera do trap do rap. O funk tá lá embaixo, só tem aquela bate na mão, não sei o que, é, 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 é bola, é bate no chão e vai pro lado. Qual é o nome dessa aí, rapaz? Eu não sei o que. Desenrola, bate, diga de lado. Eu sou totalmente... Só essa, que loucura. O nome dessa coisa é loucura. Desenrola, bate, diga de lado. Calma aí, calma aí. Calma aí, Guilherme, calma aí. Então assim, essa música me preocupou bastante, não pelo fato dos moleques que estarem fazendo sucesso, não pela questão da inclusão social, mas é porque a letra é você narrar o assalto a banco e mais, você romantizar que eu vou assaltar esse banco, agora eu vou assaltar o banco central. Eu vou ver a música aqui que tá, que tá entre as mais escutadas hoje. Cara, é um sucesso absoluto. A cultura pop atual, ela tá romantizando muito essa questão da criminalidade. A gente vê lá a Casa de Papel, que basicamente as pessoas dizem, meu Deus, o professor Engenho, ele bolou o plano perfeito pra roubar o banco, e aí tu fica, meu Deus, eu sou fã de não sei quem, porque ele é um assaltante perfeito. E tudo isso vem dessa questão da cultura pop, onde as pessoas começam a romantizar o que para a sociedade era uma coisa muito errada antigamente, ou então até a nossa geração passada ali pelos anos 90, nessa transição dos anos 2000. Carro forte o nome da música, assalto carro forte o nome da música. Ela romantiza o assalto a banco, meu cumpadi. E aqui eu não tô julgando você que, por algum motivo da vida... Eu não sei se é um sentimento de revolta... Não é, aqui o cara tá dizendo que é bom, que é legal, que vai ganhar dinheiro, que vai comer mulher, que vai comer... Meu cumpadi, meu amigo, eu não tô falando, gente, por moralismo, eu tô falando porque a maioria, 90% dos bandidos criminosos assaltantes morrem antes dos 30. É verdade. É uma profissão de alto risco, meu cumpadi. Você é extorquido pela polícia, você tem os seus rivais da criminalidade, você tem os próprios seguranças que podem te matar. Você é cercado de inimigo, cara. É um amigo, você quer... Até o cara que assalta contigo quer te matar. Vai te matar. Então, assim, é um emprego que não tem FGTS, que não tem fundo de garantia, que não tem 13º, é ruim, meu amigo. Loucura. E se tu não for lá buscar, ninguém vai por ti ir. Mas tem um, viu, Danilo? Vocês estão glamourizando a criminalidade, mas a criminalidade é letal, ela é desgraçada, ela faz tua mãe chorar, ela faz as pessoas perderem o seu eixo, o seu equilíbrio. Elas tiram e marginalizam as pessoas. Tu tá entendendo? Eu não tenho nada contra, porque às vezes a gente faz um comentário desse, parece que a gente tá contra tatuagem, o cabelo, a música. Não, não, não. É o que diz a música. E se fosse um piseiro, um forró, se fosse uma música erudita falando disso, nós seremos contra do mesmo jeito. Aí você fala. Mas, Mas, Danilo, tem filmes e filmes que falam disso. E não é problema, realmente não é problema. É uma obra que retrata a realidade. Mas eu acho que na música, isso fica mais forte como se fosse uma celebração, como se fosse uma comemoração. E muita gente talentosa, boa, é cooptada pela criminalidade dentro das comunidades pra estar a serviço do crime. Como se fosse uma evangelização para a criminalidade. Tu tá entendendo? É a palavra do senhor do banco. É, que parece que o certo é o errado. Né? E eu tô falando aqui com zero moralismo. É com a preocupação. Porque, assim, você romantizar a desgraça, a fome, a desinformação intelectual e também os dramas de cada um é um negócio sério, é um negócio terrível. Entendeu? Eu tenho até aqui a música, mas não vou tocar. Carro Forte. Hoje é a quarta música mais escutada no YouTube Brasil. Só fala desgraceira, só fala de roubo, de morte, de sequestro. Vou soltar o banco, vou por cima, vou matar o segurança, vou desgraçar com tudo. E esses caras para as menininhas são mais bonitinhas. Ah, mas é lógico. São o que elas gostam e tal. Mas depois que leva um tiro na cabeça pelo rival, ah, meu amigo, aí a mãe que chora. Aí tem que pedir para o vereador, vereador, me arranja o caixão. É, meu amigo, a realidade é dura, a vida é triste. E essas coisas vão preocupando a gente. Arranja um advogado, meu filho foi preso antes. É, meu amigo, a realidade é dura. Um advogado. Eu tenho certeza que ele não queira fazer isso. Bota um advogado lá para trabalhar para ele. Eu não estou falando que é quiz ou contra, até porque, do mesmo jeito que a mãe de família assiste a gente, o bandido, o marginal, o faccionado, está vendo a gente. E eu não tenho nenhum problema com vocês. A não ser que você diga a verdade para as pessoas. Porque quem está nessa vida, se pudesse ter a escolha de ganhar da mesma forma, só que de uma maneira lícita, tranquila, eu tenho certeza que essas pessoas escolheriam. Pelo menos a maioria. Tem gente que tem fetiche nisso e gosta do poder da morte, o poder do crime. Tem gente que gosta. É aquela cena clássica de um filme chamado Laura e Cidarábia. E o cara mata o outro e ele diz, é, eu matei e eu gostei. Tem isso. Algumas delas têm esse instinto do mal. O mal existe e está batendo na tua porta. Mas a sociedade tem que ser racional e dizer o que é certo e o que é errado. Relatar por meio da arte que existe não é problema. Mas incentivar de uma forma confusa pode causar, sim, um tremendo engano na geração. E nessa pesquisa, meu caro Andrinho Barros, sim, temos um sucesso novo que está rolando aí em todo o Brasil. O nome da música é No Ouvidinho. Aí é coisa boa. Aí, 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 senti. O nome da música é No Ouvidinho, Guilherme, uma das mais escutadas do Brasil hoje. Está entre as dez mais escutadas no Spotify, no YouTube e nas rádios brasileiras. Mas é o seguinte, é só nhanhá, 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 coisa boa. Aí, eu sou totalmente a favor. Manda alô para o povo aí, Andrinho Barros. Cadê? Abre aí o alô. Bom dia, meus amores. Que nosso dia seja abençoado. Danilo, manda um abraço aí para meu filho, o Albert. Meus lindos, é o Albert ou é Valber? Obrigado, minha linda. Dá mandado aí, meu amor. Para você, o grande sucesso do Brasil hoje é a música de Felipe Amorim No Ouvidinho. Vamos prestar atenção que isso aqui é tudo que a gente quer. É esse o Brasil que deu certo, meu amigo. Entendeu qual é a parada, meu amigo? É correr atrás de fêmeas, meu amigo. Gô de macho. Gô de macho. Gô de macho. Gô da banco de matar não sei o que, meu amigo. Gô de macho. Se tu gostar, meu amigo, do que tu quiser. Bora, sarabou, caralho. Dá mais futuro. Bora, dá tapa de raba. Tá entendendo? Essa que é a parada. Então é por isso que aqui nós defendemos só moralismo, não. Isso aí é a música que tá fazendo sucesso. Eu não vou fugir aqui e tocar só braiada no fio colis. Fechado, cego, pro que tá fazendo sucesso. Essa que é a música das ruas. É isso que o povo tá ouvindo. Não adianta esconder. Felipe Amorim é no ouvidinho. No ouvidinho. Mas existe um fenômeno. Você sabe que eu pesquiso muito música. Se eu tinha música antiga, que é a que eu gosto particularmente, tem um movimento todo de pessoas que estão regravando músicas antigas, né, pra mostrar a qualidade que era feita. E eu vou dizer, a salvação da música brasileira tem nome e sobrenome. Vem do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Chama-se João Gomes. O Zé Vaqueiro já não existe mais como cantor. É mesmo, né? O Zé Vaqueiro se apagou. Mas o João Gomes, entenda o que eu tô falando, esse cara vai ser um grande salto de qualidade pra música brasileira daqui a um tempo. Acessando o povo, mas fazendo música legal, com música popular, mas com uma qualidade muito alta. A gente já volta aqui na Anarquia Todo Dia. Eu tô aguardando você. Anarquia Todo Dia. Aqui não existe Natal. Anarquia Todo Dia. Todo dia é diferente. E ontem o Corinthians ganhou. Foi ontem ou foi no sábado, Guilherme? Foi ontem. Cadê os corintianos? O Corinthians e foi quem? E Botafogo, não é isso? O Corinthians e Botafogo. Para os corintianos brasileiros. Aqui no Maréu, quase não tem corintiana, ninguém tosse o negócio de futebol de São Paulo. Aqui todo mundo é Rio de Janeiro. Mas para corintianos, a música de Guilherme. Oi, Guilherme. Oi, bom dia. Todo dia é todo. Oi. Fizeram macumba por timão. O Corinthians e essa não. Campeonato Brasileiro Açaí 2022. E aí. Eu vou, eu vou baixar no sarabá. Essa macumba do timão eu vou tirar. Eu vou, eu vou baixar no sarabá. Essa macumba do timão eu vou tirar. Faz tempo que ele não ganhava. Um só campeonato. O Bruno Macupeiro que portou nosso barato. Eita, Guilherme. Pensa numa música sem sentir pé nem cabelo. Não, mas 77 essa música, meu amigo. Fazia 23 anos que eu não ganhava o campeonato. E eu fiz a música e o Corinthians foi campeão. Parabéns. Muito bem, parabéns. E o poder de Deus te ama com o do timão. Aí é homem. Enquanto isso, o mundo não se acaba. O Cordino foi campeão do segundo turno do campeonato. Maranhense, se não me engano, decide. Com o Sampaio Correia, na quarta-feira. Começa a decidir o... Começa a decidir o campeonato brasileiro. Campeonato Maranhense da série A. E o técnico do Cordino é o Marcinho Guerreiro, que foi técnico do Sampaio e do Motto na mesma temporada, Praticamente. Só foi estudar os outros clipes. Mas não é. E foi pra Barra do Corda, terra boa. O nego desce na boia na Câmara de Adam. Ali é bom demais. É bom demais, é bom demais, é bom demais. Bem... Vamos aos destaques locais. Rapaz, me parece que... Que lá em Barra do Corda, falando em Barra do Corda, eu ganho a loteria lá, mas fez a quina da Mega Sena. Ou seja, de milhões, ganharam 114 mil, 397 reais e 30 centavos. Tá repercutindo muito, né, aquele pessoal lá da mesma empresa que ganhou dinheiro. Mas aqui no Maranhão, sete apostas ganharam. Acho que foi o Bolão, né, né? É o Bolão, é o Bolão. É o Bolão, com certeza. O Bolão hoje tá... Comprei dois, não deu pra nada. É mesmo? Não foi agora, né? Não foi... Cara... Eu passei mais ou menos um mês comprando um Bolão lá no Governador, no Esfiro. Mas era aquele tapioca de miro... Não, não, é o Bolão mesmo. Guilherme. Pois não, Guilherme. Imagine, imagine você, tu ganhou na Mega Sena os... 40 milhões. Que porra tu ia fazer com esse dinheiro, que tu já tá no final da tua vida. Pra vocês que me acompanham. É a maior indústria no Brasil pra gerar emprego para o povo do Brasil. Olha aí, olha aí, olha aí. É a indústria de quê? Indústria de quê? Hein? De quê que tu ia fazer? Não, eu... Eu ia informar, várias dúvidas. Por exemplo, álcool. Álcool. Fazer álcool no Brasil. Bota a canta. Bota a foda. Bota a foda. Bota a dúvida pra nós alimentar. Nós e o mundo. É isso. É bom, Guilherme. Mas tu não ia nem falir. Tu não ia nem falir. É isso que tu é brasileiro. Álcool. Mas é isso. Apostas de Barra do Cora e Paulo Ramos. Né? Aposta de Barra do Cora deu 114.397. Aposta de Paulo Ramos deu 57 mil. Dá pra tirar do brefo, né? Já dá pra tirar do brefo, né? Meu amigo, 57 mil é mais grana. Pois é, pessoal da Mega Sena aí. Foi a quina da Mega Sena que faturou. Então só faltou um número para eles serem milionários. Ô, meu amigo. Só certo mais quina. Ô, meu amigo. Notícias, notícias. Notícias do Brasil. Notícias de todo lugar aqui no Anakia Todo Dia. O que vai pelos jornais. Notícias do Brasil. Não aconteceu quase nada. Vamos lá. Presa acusada por tráfico. Gatinha da Cracolândia. Ai. A porta do normal disso. Ela é uma gata mesmo. Gata mesmo. Olha. E ela vendia lá dentro mesmo da Cracolândia, lá em São Paulo, no centro. É um negócio da chique. Esse tênis aí é o valor. Isso aqui é a glamourização da criminalidade. Esse tênis aí, ó. É o valor do... Como é? De uma prestação de um apartamento meu. Porque é o seguinte. É mais ou menos de 500 mil. Um milhão. É porque é o seguinte. Ela... E é gostosa. Ela era mulher de um cara. Namorada de um cara. O cara foi preso. Ela ficou no lugar do cara. Aí. Isso é futuro, meu compadre. Uma mulher dessa leva um tiro de fuzil na testa. E aí? E a mãe? E as filhas? E a sociedade? Ela se ferra. E não racha no meio. Dá pra se meter na Cracolândia? Gatinha da Cracolândia, né, pai? Não tem futuro, cara. Não tem futuro. Não tem futuro nenhum. Eu tenho uma amiga que ela é assim. Ela só gosta de bandidão. É? Ah, bandida também. Acabou. Ela só gosta dessa vibe. É mesmo, André? Olha. Melhor tá pro mendigo, né? Se tá com cara de... Meu amigo. Oi, levanta ali, ó. Qual foi o destaque? Mais em cima. Mais. Aqui, ó. Esse... O cara deu uma cabeçada na cara da bandeirinha. Qual é o destaque? Foi lá no lado ferroviário. Inclusive, a Mídia Ninja tava divulgando uma parada dessa, né? Exatamente. Foi durante o jogo de futebol. O cara deu uma porrada na mulher. Foi isso? Isso. Treinador do ferroviário. Que loucura, cara. O cara deve ser expulso da categoria o tempo toda, a vida toda, né, cara? Ele ficou puto com a bandeirinha, deu uma cabeçada no nariz dela assim, ó. Mas isso aconteceu no evento que a gente tava, né, Brandrinho? Sim. Que o cara... A gente tava numa perada de futebol de um amigo, dois candidatos a vereador. Isso porque ele perdeu. Acho que não vai querer passar vergonha de novo. E aí, o que acontece? Ele foi lá, meu amigo. O cara queria ir pra cima da mulher que tava como árbitra. Que isso, rapaz? Bande louco da cabeça retardado. Esse aqui foi expulso do campeonato capixaba. Que, pra quem não sabe, capixaba fica... É... O campeonato capixaba é o campeonato... Da onde, Guilherme? Do Espírito Santo, não é isso? É isso, ó. Do Espírito Santo, pois é. Então ele foi desligado, né? Porque avançou em cima da mulher. É louco da cabeça. Ele deu uma cabeça no nariz dela, ó. Não, tô entendendo. Isso é loucura, rapaz. Isso aí é pra ser preso, né, o cara? Pra ser preso. É loucura, loucura. O futebol 90 dias. Tem que ter lei no mundo. O mundo tá perdido, viu? Porque não tem lei. Cara, é incrível. Olha, eu quero só falar aqui. É um minuto aqui. Eu fui fazer um teste na Bandeiranto. Lá no Teatro Bandeiranto. Na Avenida Brigadeiro dos Antônios. Para o teste pra mim ser um ator. Botar eu pra assaltar. No cenário. De hora, eu perdoe. Mas eu não vou assaltar. Eu fiz o ator ao teste. No cenário da TV Bandeiranto. No Teatro Bandeiranto. Mas Guilherme, que diabo de ator é tu que não quer ser bandido, Guilherme? Não, eu não quero ser bandido. Papel de bandido, não. Eu fico pedindo em mão na rua e vou trabalhar arrancando esgoto fazendo qualquer serviço pesado. Mas eu não falo papel de bandido. Que isso? Você tem ordem nesse mundo. Tem um bandido na rua. Você que quer arrancar um esgoto, chame Guilherme Teu. Guilherme, se te botasse pra fazer o papel de policial, tu faria? De policial, eu faria. Eu faria o policial. Mas sério. E não policial corrupto. Agora, tudo bem. Mas aí... Bandido comigo, eu não rumo. Mas se tu vai fazer o papel de policial, tu tem que prender um bandido. Eu tenho que prender um bandido. Então o cara que ia fazer o papel de bandido, ele era errado, o ator? O ator era errado. E como é que tu ia falar de policial, se não tem o papel do bandido? Não, não, não. Tá incentivando o cara a roubar. Olha aí, que loucura. Tá incentivando. Incentivando. Eu acho que tão botando... Eu acho que tão botando drogas no teu colega a táxi. Abriu um copo e roubar o dinheiro. Tá incentivando. Tu tá botando a tua ditadura de moio no copo de uísque. Não. Que tu tá vindo pra cá bebo. Não. Eu não tô mais entendendo. Eu não tô. Eu não tô botando ditadura. Tô botando é ordem no mundo que não tem. Ditadura que eu falei. Tá botando tua ditadura no copo de uísque. Esse filho da puta lá. O puto. Aí de manhã tu bota na boca e vem pra cá bebo. O puto mandando o mundo inteiro. Terrorizando. Cadê as autoridades do mundo? Inclusive. Mata esse puto, seu vergonha. Rapaz, calma aí. É, o velho vai morrer, cara. Calma aí. Guilherme, agora eu entendi. Cara, tá tudo claro. É só matar o puto. Então faz. É só matar o puto e acaba a guerra. Tá esse, essa guerra todinha, todinho, cara. E ninguém teve essa guerra. Cara, ó, mas falando sobre esse negócio da guerra. Parabéns, Guilherme Teo. Falando sobre a guerra. Solucionou ele e Bolsonaro resolveram a guerra. Tá resolvido. É só o que, Guilherme? É matar o puto. A guerra tá acabada. E se apanquei o segundo puto, mate ele. Acabou. É só ir na rede de França que tu olha um monte de puto lá trabalhando. Mas enfim. Sobre esse negócio da guerra, hoje eu vi um vídeo muito bizarro, cara. O tanque de guerra atirou a queima-roupa num grupamento de soldados ucranianos, bicho. Que loucura, cara. É loucura, né? Um massacre. Andrinho, outro, olha lá. O negócio zero. O tanque de guerra que os caras dele atirou assim, ó. Bum! Expocou todo mundo, meu irmão. Não sobrou ninguém. É o fim do mundo, né, cara? Esquece. Que que é isso, rapaz? Guilherme, eu recebi uma reclamação que o balão tá, ó, tá... O balão tá cobrindo a cara do velho. Peraí, deixa eu tirar aqui. O velho não. Aqui é o maior artista do Brasil. E não tem medo de banhinho. Só que eu gostei do balão. É. Ele combinou com a tua cabeça, Guilherme. Não. Que a cabeça é de inteligência, é? Eu gostei do balão na tua cabeça, velho. O balão na minha cabeça? Eu gostei de botar o maior amanhã. Danilo, você é um autarquia. Você é uma carreira de belastia. Você é um navio de mulher pelada. Sim. Todo mundo, ele bota esse elogio. Tu já percebeu? Eu vou ler uma manchete aqui que vai lembrar de um amigo teu, Guilherme. Ave Maria. Lê, lê. Segurança de Bolsonaro será candidato a deputado. Ixi. Muito bem. Agora o país tá seguro. Tá seguro. Mas você sabe que o segurança do Sarney era o Aluísio Mendes, né? Era o Aluísio Mendes. Era. Aluísio Mendes. Virou deputado federal. Os caras vão criando confiança, né? Eu quero dar um abraço ao meu amigo Luís Mendes. Aí, meu. Luís Mendes. Aí, meu presidente. É o meu presidente federal. Bem, caiu muito o número de mortes de Covid, graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente tava noticiando 100 mortes, 300 mortes. Nas últimas 24 horas, no caso, nas 24 horas referentes à sexta-feira para o sábado, só foram 38 mortes. Assim, só não, né? Porque 38 mortes ainda são muitas mortes. Mas, pelo menos, com relação aos números anteriores, temos uma diminuição muito grande, ainda bem, das mortes por Covid-19. Mas aí, tão aparecendo um monte de doença aí. Gripe do rato, gripe da faca. Que todo mundo tá doente e não sabe do que é. Bicho, que loucura, né? O cara vai na roupa e já virou-se. Olha, eu entendo que acabou-se. Meu Deus doido. É o teu amigo doelho. É meter o Emo, um abraço pra você. Ele tá com virosa. Não, é. Só tem essas coisas. Eu não sei. Preste atenção que Guilherme, ele modifica as palavras porque ele tem um dialeto só dele. É claro. Não, não. É um idioma. Eu não vou... Puto, virosa. Meu amigo, e a maioria das doenças é só de H. É o quê? Fazendo um H, tem uma doença e não tem a doença. É isso aí, né? Garçonista por você. Eu nunca vi. Ah, cara, essa polêmica aqui é boa, Guilherme. Bota. Você não pode ser negacionista na televisão, rapaz. Bota, bota. Você é um homicério, um velho já. Não, né? Eu sou um dos. O velho não. O velho é o mundo e é o melhor que tem no mundo. É a terra que dá a nossa alimentação. Comentários aleatórios. Tem sentido, Linear. Tem sentido. Olha, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na televisão. Que é isso, hein? Chamou-se Yves Moraes. Ela participou do BBB? Você era chata. Meu amigo, mas ali era... Meu amigo, tu ouvi duas horas dessa mulher conversando perto, teu ouvido, tu disse, tá bom, bora, divórcio, eu quero divórcio. E aí o que acontece? Aquela voz chata. Nossa, meu amigo. A Yves, era a do BBB a mais bonita da história, das edições. Ela e Thaís Braz. Essas aí são 10 por 10. Aí o homem se agrada. Mas por que eu tô falando disso, que é um assunto tão inútil nesse programa? Porque ela... Deu em cima do caba casado. Noivo! Ai, ai, ai. Metendo um chifre no marido dela. E macetando no... Ela era casada, o cabocloque era noivo. A mulher é linda, rapaz. E a noiva, que ficou muito irritada com a situação, conseguiu hackear o Twitter da Yves, desta celebridade em questão que nós estamos falando. E começou a dizer, ó, tu é uma caceteira, tu é uma pilanta, não sei o que. Tu foi pra moar. No perfil dela. Aí o pessoal começou a duvidar, né? É, isso é mentira, não sei o que. Ai, meu Deus. Sabe o que a mulher fez? O quê? Botou os áudios no limpo! Aí sim! Tem jogo aí? Tem um áudio aí? Bora ver. Tem um áudio. Eu acho que não pode que já foram proibidos, né? Bota ali, ó. Lá em cima ali. Não, não. Pera aí, ó. Tem mais de duas semanas que estou gritando de dor. Você não precisa ter relembrado isso. Você foi longe demais com isso. E é por essa razão que estou aqui no seu próprio Twitter para contar para todos os seus seguidores a minha história. Sim, aquela que você destruiu, Ives. Então vamos lá. A mulher foi no Twitter da mulher para dizer que a mulher era caceteira. Até é doido, cara! Que vergonha que essa mulher... Olha, como diria a finada Marília Mendonça, né? Amante nunca vai casar, meu amigo. Porque até é doido. Não esquece. Isso aqui, olha. Eu estou falando isso aqui não é porque vocês gostam de BBB, que eu sei que não. Mas eu estou falando porque pode acontecer. Você faz o mal para a pessoa, aquilo volta de um jeito. Mas vai do outro. Rapaz, a mulher tomou o macho da outra e ela pegou o Twitter da mulher, da fêmea. Está aí, está aí, está aí. Até é doido, cara. Rapaz, eu amo a internet. Ela dá tudo que o cara quer. Cara, até é doido. E aí, o noivo da Ives, que é o Rogério Fernandes, está processando ela por causa de uns áudios de sacanagem. Rapaz, é um negócio assim... Rapaz... Noivo de Ives Moraes oferece sexo, ixi, em troca de pagamento de dívida. Deixo você sentar. Guilherme, se ele dissesse assim, Guilherme, eu deixo tu dar uma sentadinha aqui, se tu perdoar a nossa dívida. Tu faz só um babãozinho. Não, ele não perdoa a dívida. Tem que pagar. Olha aí, rapaz. Tem que pagar. Rapaz, é um absurdo, né? É, isso é muita sacanagem. Está faltando só a ordem do mundo e do nosso Brasil. Lembrando, erradas estão as duas. A corna que fez isso e hackeou o perfil da mulher, porque isso aí é um crime absurdo. É idiota, não é verdade? E da mesma forma, a Ives de ter feito isso, né? Ter acabado com o casamento da mulher, né? Mas, enfim, pior, mais errada está a mulher que expôs isso na internet. Acho que isso aí não tem perdão, não. Agora, eu tenho minhas dúvidas se a Ives não gostou disso, porque fez ela aparecer, né? Tenho minhas dúvidas se ela não fez o que eu achar bom. Que voltou o nome dela à mídia, que estava sumida desde o ano de 2019. Na verdade, acho que não foi a Ives, foi o... O quê, rapaz? Foi o marido dela, louco. Não foi o áudio dela, foi do marido dela. Não, foi dela. O áudio era dela, falando que estava com o cara que não sei o quê, que ainda estava apaixonado por ele. É, tá doido? Bota aí. Eu acho que se eu vier em procurar, eu acho que vou acabar tendo que transar com ele mesmo, pelo menos uma vez, para saber, entendeu? É aí, viu? E para a Gabi falou, velho. Eu não tenho como, eu acho que não está com ela, pelo Instagram, vocês lembram? Eu tive uma conversa com ela no Mangá Larga. Não entrei em detalhes, ela não sabe nada da asfalto, sabe de nada, não entrei em detalhes. Ela sabe o superficial, mas ela falou comigo, amiga, enquanto você não transar e não encerrar o ciclo, vamos ter uma conversa de olho com ele. Falar, fala, velho, eu não sou isso que você está pensando. Só que, tipo assim, a minha vontade, minha vontade de estar com você é muito grande. Só que eu não acho certo, eu abomino esse tipo de situação. Só que eu precisava ter esse dia aqui com você, sabe, de estar com você, de sentir. A gente precisava, nem seja para encerrar o ciclo mesmo. Eu só quero uma última transinha. Vigura, Danilo. Preciso ter essa conversa com ele pessoalmente, sabe, falar, velho, o que você sente? O que passa na sua cabeça? Tipo assim, você vai com o menino lá numa boa e como é que você consegue ficar comigo? Só que ele não pode, só é com o... Eu queria só um áudio desse, meu amigo. Rapaz, tu sabe que um dia tu está em casa, na manha. Uma gostosa, meu amigo. Aí o Ivi diz assim, então, eu queria dar só mais uma última curtinha para encerrar o ciclo. Só aquela que eu vou te judiar, que tu vai dar assim, eu vou largar a minha mulher e vou voltar para a minha ex. Não, eu estou mostrando isso, não é por nada, gente. É porque você pode ser vítima de uma situação como essa. Ó, cuidado. Não com uma gata como a Ivi, né? Cuidado, cuidado. Mas assim... Cuidado, meu amigo. Cuidado na boiada. Se você se envolve com a pessoa... Cuidado, minha amiga. Se você se envolve com a pessoa... Errado. Fica errado. E troca por um momento de prazer. Ai, ai, ai. Pode invadir, tua conta e divulgar, como aconteceu aqui no Maranhão com o Cabo. Deus me livre. O comédio de onde estava passando papo numa velha. E ontem saiu no Patolino que ele já voltou com a oficial. Pois é. Deve ter chorado bastante, brilhou a estrela dele de novo. Não, mas é que eu estou te falando. Aconteceu aqui no Maranhão, aconteceu lá com a Ivi, pode acontecer em qualquer lugar. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse negócio de chifre já matou muita gente, tá doido. O cão confia, Marneio. Deus me livre. Eu te entendo, Rodrigo. As relações líquidas têm que ser normalizadas. As pessoas só fazerem o que tem que fazer, que é o que a gente faz, né? Que casa pra isso. A galera casa com o intuito de... Todo tempo tá ali na fornicação. Aí chega uma certa idade do casamento. Ninguém quer mais saber de ninguém. É uma vez no mês. Às vezes passa dois meses sem fazer nada. Só me lembro um amigo meu, que ganhou uma... Que deu a Havaiana dele pra um outro amigo meu. O meu amigo dizia, pá, a pior loucura que eu fiz foi casar, meu amigo. Porque se tinha uma coisa que eu não fazia era futricar. Eu digo, é, é a vida. No bloco anterior, gente... Gop. Eu falei que... Loucura. A salvação da música brasileira seria João Gomes. Sim. É um cara que tá popular na juventude. E que produz música para o futuro. As músicas deles não serão descartáveis. E João Gomes gravou uma música com o cara do brega. Que é conhecido mais em Recife, naquela região ali. Do que aqui pro nosso lado. Mas ele tocou muito. É o Conde da banda Sobrega. Várias coletâneas piratas ou originais já divulgaram músicas do Conde. E o João Gomes foi se apresentar no Réveillon do ano de 2021 para o ano de 2022. Com a música chamada Espelho do Poder. Que foi gravada com muito sucesso. Com o Conde Sobrega. Muito linda a música. O João Gomes canta com uma força, com uma vitalidade que eu quero apresentar para vocês. E digo, João Gomes será o futuro da música brasileira. Porque ele se preocupa com a qualidade. E com as letras. E com o arranjo que vai muito de encontro com as próximas gerações. Inclusive com a batida que foi feita para a ambientação das caixas de som dos paredões. Das JBLs. Então é um som legal, bem feito, bem produzido. Moderno e que se preocupa com o futuro e com as letras. Entendo, o João Gomes representa uma boa renovação para a música brasileira. Ele tem vivência, né cara? Ele tem vivência. Ele está ali no meio do povo. Ele não liga. E é um maluco. Ele vai para o pinheiro pegar a birra dos moleques e saindo no aeroporto. E é um maluco de 20 anos, hein? 21 anos. Não dá papo. É um cara que ele está no meio da população. Então ele entende o que o povo gosta de ouvir. Ele entende a conversa do povo. E com isso ele pega inspiração para a letra dele. Ele está longe do macetão, vou botar, vou socar, vou empurrar. E está longe do vou matar, vou esfolar, vou assaltar, vou roubar, vou sequestrar. Ele está em uma outra parada. E essa... É, na parada da cultura. E essa vai para a outra geração. Exatamente. Vamos tocar aqui, então. Espelho do Poder, Conde Sobrega e João Gomes. Sensacional, hein? A gente já volta aqui na maquinha todo dia. Segura aí, eu estou te esperando, hein? Já que você aguentou, agora espera terminar o intervalo. Tchau, valeu, falou. Tchau, Andrinho. Falou, muito obrigado por assistir vocês. Tchau, tchau, tchau. Todo rodinho e o mundo de Deus. Obrigado pela sua audiência e até mais. Valeu, falou.